Eu queria estar hoje passando aqui para falar de coisas boas, mas infelizmente nem tudo nas nossas vidas é do jeito que a gente quer, do jeito que a gente imagina, do jeito que poderia ser. Eu vou deixar bem claro tudo que está acontecendo na minha vida. É algo que qualquer pessoa está sujeita a passar um dia. Nada acontece de um dia para o outro. O casamento pode ter acabado, mas a admiração, o carinho, o respeito continua. A Andressa faz parte da minha vida, da minha história, do meu futuro. Ela é a mulher mais importante na minha vida porque ela é mãe dos meus dois filhos e criar os nossos filhos é a nossa prioridade. Eu não estava feliz, vocês podem ter certeza que eu tentei de tudo para manter o meu casamento. Não está sendo fácil, pois separação gera sofrimento, afinal nós somos seres humanos, mas pior seria ser desonesto com ela e com meus filhos. A verdade é uma só. Qualquer julgamento maldoso, qualquer fofoca por aí não é verdade, não procede. Eu não fujo das minhas responsabilidades e isso nada vai mudar. Mas vale uma verdade dura do que uma mentira fofa. Fica com Deus.